E hoje no quadro Inova SC, o Alexandre Mendonça conta mais sobre a ferramenta Floripa Mais Empregos, você conhece? A iniciativa é uma parceria entre o SEBRA e a FIESC e também a Prefeitura da Capital. Bom dia, Alexandre! Oi, bom dia, Martinha, bom dia pra você também, Lucas, e bom dia pra você que tá acompanhando o SC no ar. Olha, se você tá procurando emprego, mas não consegue encontrar aquela empresa dos sonhos, a empresa certa, né, pra você trabalhar, saiba que tem muita empresa também que tá procurando lá um determinado funcionário pra ocupar uma certa vaga e também não encontra. Então, olha só a ferramenta que o SEBRAE criou junto com a Prefeitura de Florianópolis e com o apoio, claro, da FIESC, a Federação das Indústrias de Santa Catarina. É o Floripa Mais Empregos, olha só. O Floripa Mais Empregos é um portal que visa agilizar, visa facilitar, tanto pro empresário, quanto pro usuário, pra quem tá procurando emprego, pra que esse match aconteça da melhor forma, aconteça de uma forma mais rápida, né, esse empresário consiga ter um acesso a um banco de currículos, a um banco de dados rico e local aqui de Florianópolis, pra que ele consiga lá selecionar candidatos aí com um bom potencial pra essa reposição acontecer de forma rápida, né, de forma ágil e de forma assertiva. E olha, a base do Floripa Mais Empregos é um sistema de computador criado exclusivamente pra ligar, né, aquelas empresas até os seus candidatos. E vai e busca as informações do currículo do candidato. E quando ele encontra esse match, né, a palavra ali, entre a vaga e o candidato, ela pega e envia uma informação pra empresa e diz, olha só, esses candidatos têm um currículo adequado à sua vaga. Você quer olhar o currículo deles e está aqui essas pessoas. E o só que legal é uma solução do Sebrae com tecnologia desenvolvida pela Fiesc para a Prefeitura de Florianópolis, né, pra poder ajudar aí empresas e trabalhadores a se encontrarem. Muito legal, né, Martinha? Lucas, semana que vem a gente está de volta aqui com mais novidades da TV Inova SC pra vocês. Até mais!